...as mulheres da paz, é isso? Chegaram as mulheres da paz. Bom, vamos passar a palavra para um dos nossos conselheiros do OPE e a gente encerra a primeira mesa e já encaminhamos para a segunda mesa, né? Todos continuam aqui para a gente fazer a nossa assembleia, a parte técnica da assembleia. Conselhe... Bom, gente, espero que a participação, talvez, a participação agora, para ver se o começo desse ano foi a participação um pouco que a gente veio no ano passado e para que funcione, acho que a gente tem a participação de toda a comunidade para se conseguirmos uma coisa para o trabalho, né? Obrigado, Marcelino. Vamos fechar, então, a primeira mesa, vamos fazer a execução do nosso hino dessa bucaia. Essa, pé e menino. Convidamos a todos a ficarem em pé e os meninos a tirarem a sua cobertura. A ponte de santo caia no sul, cidade com os olhos do futuro, altivo morro sagrado mirante, nossa gigante, nossa gigante, nosso orgulho. É seu encanto do vale dos sinos, onde o amor sempre florescerá. Salvo, galho, salvo galho, salvo galho, salvo galho, salvo galho do sul, Essa noite um pouco barro do sul, no esplendor do sul, no esplendor do sul, no esplendor do sul, no esplendor do sul. A ponte de santo caia no sul, no esplendor do sul, no esplendor do sul, no esplendor do sul, no esplendor do sul. Salvo, galho, salvo galho, salvo galho, salvo galho do sul, essa noite um pouco barro do sul, no esplendor do sul, no esplendor do sul. Música Música Pois é, essa carta é pequeno, tem gente que não sabia, não sei o carro do som, sem cartaz, sem papel, sem nenhum material, se vocês olharem, essa cartinha aqui, ela só existe o nosso produto no passado, e a propósito, quem quiser levar para casa, pode levar para casa, agora, se você vai levar para casa, se você quiser levar para casa, não tem problema nenhum, quer dizer, olha, eu participei do orçamento participativo lá em 2012, né, quiser levar e vai guardar, pode levar, mas se vai levar para não aproveitar para botar fora, né, não risca nela e deixa ela ir na saída, né, na hora que foi embora, a gente vai aproveitar ela nas próximas assembleias. Bueno, 3 milhões de reais, esse é o recurso que o prefeito destinou para o ano que vem, como é que vai ser dividido esses 3 milhões de reais? Quando eu fizer a última assembleia do orçamento participativo, nós vamos dividir o total desses 3 milhões pela quantidade de pessoas que participavam de todas as assembleias. De forma que, a pedido, né, se nenhuma assembleia sair da média, nós teríamos uma coisa em torno de 1.000 pessoas. Uma conta simples, né, cada cidadão tem mais ou menos aqui, 3.000 reais para dividir nestas cédulas que vocês têm aí. Como é que é feita essa divisão? Vocês têm uma cédulazinha, grampeada, né, na capa do nosso caderno. O Brasil Odesto, acho que a grande maioria que já me conhece, né, já passou por lá, tá, eu aqui represento a Secretaria de Desenvolvimento Social. A gente vem defendendo aqui, enquanto prioridade para nós, o 2915, que é a criação de ações voltadas às crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e moradores de ruas. Já que a gente tem implantado um prazo aqui no território, né, do Rio de Janeiro de Vargas, é aquilo que sobra, se a gente dá conta, tem que fazer Vargas, Vargas, Vargas 7, Colínio, enfim, uma grande demanda de bairros, né. A gente precisa de recursos para poder não criar as ações, estar mais presente nos bairros. Então, o número que a gente considera prioridade, né, para a gente continuar trabalhando, fazendo trabalho legal, principalmente do que a base... O secretário, meu nome é Simval, sou aqui da região, e nós defendemos para os jovens, espaço para lazer e esporte do jovem, que na nossa região aqui não existe. Nós temos nessa região uma grande deficiência de áreas para a prática do esporte para o adolescente e o jovem. E a nossa secretaria, os projetos lá que nós defendemos, é que existam as áreas específicas para que o jovem possa desenvolver o esporte e o lazer, porque nós encontramos os adolescentes e os jovens jogando no meio da rua, no asfalto, porque não existe área destinada para o jovem nessa grande região. Uma região com mais de 35 mil pessoas, que é a região da Grande Vargas, que entrega 11 vilas, e nós não temos área para os jovens. Então, eu solicito aos senhores e às senhoras... Obrigado por assistir!